Música Silvia Malena em Sarau de Cenas em Casa O Filho do Gnomo Certa vez a mulher de um velho gnomo foi ao bosque para colher cerejas. Levava o filho nas costas dentro de uma espécie de mochila. Nos braços trazia um cestinho para colocar as frutas. De repente avistou um camponês com o filho no colo e a esposa. A gnomeza se escondeu atrás de uma samambaia enquanto pensava. Bem que eu gostaria de saber se o filho dos camponeses é tão belo quanto o meu. Quando a família se aproximou de onde ela estava, a gnomeza esticou o pescoço tentando ver o menino. Os humanos não percebem a presença daquela entidade. Ao ver as estranhas feições da gnomeza, o cavalo refugou fugindo num galope desenfriado. Em meio a tanta confusão, o filho dos camponeses caiu dos braços do pai. A gnomeza aborrecida por não ter visto a criança voltou a colher frutas. De repente percebeu que o menino estava ali bem na sua frente. Sem pensar, pegou o menino e o levou para casa. O camponês voltou com a esposa para procurar o filho. Ao notar o movimento na moita da samambaia, a camponesa gritou. Veja! Nosso filho está aqui! Feliz e aliviado, o camponês afastou as folhas. Certo de que iria reencontrar o filho. Não pode ser! Meus filhos não têm dentes como ganchos, pelo de jabalí na cabeça e garras no dedo mindinho. Era o gnome e não o filho dos camponeses. Os dois continuaram a procurar o filho, mas não encontraram em parte alguma. O que faremos com este gnome? Gnome, não podemos deixá-lo aqui indefeso! Dando-se por vencido e tristes, resolveram voltar para casa levando o gnome por insistência da mulher. Ali no bosque sujeito às feras, não viveria mais que algumas horas. Naquela noite, a mulher acordou sobressaltada com um mau pressentimento. Então viu o marido com um garrote nas mãos e percebeu que ele tensionava matar o gnome. Por favor, não cometa essa crueldade! E assim salvou a vida da pequena criatura. A determinação da mulher em cuidar e alimentar o pequenino seguiu durante anos. Com certa manhã, o camponês disse à esposa. Hoje é dia de feira do povoado! Você não quer ir até lá? Radiante a mulher foi se arrumar e estava precisando um pouco de distração. Mas logo se deu conta e imaginou a intenção do marido em fazer algum mal contra o gnome. Decidida, terminou de se aprontar. Pegou o gnome pela mão? Não me diga que você vai levar este gnome, este monstro, com você! A mulher não se atreveu a deixá-lo com o marido e tomara o caminho do povoado. A camponesa levava o gnome pela mão. Havia um trecho bastante acidental e perigoso. O homem se ofereceu para levar o gnome. Está bem, mas tome cuidado para não derrubá-lo! O homem, levando o menino no colo, tropeçou uma vez. Uma vez mais e outras mais. Na última, deixou o gnome cair. Mas a mulher, atenta, conseguiu segurá-lo antes que ele rolasse pela encosta. Furioso, o marido gritou. Por que você não foi tão rápida quando o nosso filho caiu? O tempo passava. Certa noite, a casa dos camponeses se incendiou. O homem viu uma boa ocasião para se livrar do gnome e o atirou dentro da casa em chamas. A terrorizada camponesa entrou entre as chamas e o salvou o pequeno mais uma vez. O marido, enlouquecido, saiu em direção ao bosque. Após caminhar por um bom tempo, avistou um rapaz, parecido com sua esposa, e pensou. Se eu não houvesse perdido meu filho, ele seria assim. E, por fim, o pai continuou andando, achando aquele rapaz muito familiar. Foi, então, ao encontro dele. E, para sua surpresa, triste o camponês ouviu a história relatada pelo filho. Ele e a gnomeza estavam ali bem perto. Cada vez que o pai tropeçava com o gnome, ela tropeçava com ele. Quando o camponês ia jogar o gnome pela encosta, quis fazer o mesmo com ele. Se sua mãe não segurasse o gnome a tempo, a gnomeza teria atirado ele lá embaixo também. Quando a mãe era bondosa com o gnome, a família gnomeza era bondosa com ele. Quando sua mãe alimentava o pequeno gnome, a família dos gnomos também lhe dava um pão, carne e queijo. Para sua surpresa do camponês, o rapaz continuou. Quando ele jogou o gnome no fogo, os gnomos fizeram o mesmo com ele. Se sua mãe não entrasse na casa em chamas para salvar o gnome a esta hora, ele estaria morto. O pai, então, nada disse e os dois se abraçaram emocionados. O rapaz explicou que quando sua mãe, para salvar a vida do gnome, sacrificou o que mais prezava, que era o amor que tinha pelo pai, os gnomos deixaram ele partir e foram procurar o gnome. O camponês estava com remorso. Ao chegarem no que restava da casa, após o incêndio causado pelo camponês, a camponesa lá estava, nos escombros, e quando ouviu a voz do marido lhe chamar, surpresa e emocionada, correu aos braços do filho e gritou. Você o trouxe de volta para nós! O camponês, arrependido e com os olhos cheios de lágrimas, lhe disse. Apesar de tê-lo encontrado no bosque, foi ela quem o salvou. Se não fosse por seu grande coração, eles o teriam perdido para sempre. Todos se abraçaram. O rapaz, então, presenteou a mãe com brilhantes pérolas e pedras preciosas que a gnome havia enviado como presente, em sinal de gratidão pelo sacrifício que ela fizera para salvar a vida do gnome. Legenda Adriana Zanotto